Olá, seja bem-vindo novamente ao canal Fenômeno, ufologia com seriedade e objetividade na internet. E eu sou Jackson Luiz Camargo e hoje eu trago para vocês um vídeo muito legal mostrando os avistamentos ufológicos da Apolo 7. A gente vai conhecer a missão, saber como ela aconteceu, as curiosidades e principalmente os eventos ufológicos que foram registrados durante essa missão, incluindo fotografias e documentos oficiais da NASA registrando esses avistamentos. Mas antes de a gente conhecer esse conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu likezinho, comentário legal, compartilhe com seus amigos, coloca lá no grupo de WhatsApp da família, dos amigos, da empresa, compartilhe também nos grupos do Tele, grupos de ufologia que você participa e vamos disseminar essa informação porque ela é realmente muito legal. Muito bem, no vídeo anterior, onde a gente abordou a exploração espacial, a gente entendeu como foi o desenvolvimento do programa Apolo, a sequência das missões, a evolução gradativa que permitiu que a NASA colocasse astronautas na Lua. E hoje então a gente vai começar uma série de vídeos analisando missão a missão. Todas as missões do programa Apolo tiveram avistamentos, tiveram registros ufológicos, registros bem interessantes, casos de avistamentos registrados em documentos oficiais da NASA, documentos que eram confidenciais. E hoje você vai conhecer esses documentos, a gente vai ver o que eles revelam e vamos conhecer as fotografias feitas em cada missão do programa Apolo. Então o Apolo 7 foi o primeiro voo tripulado do programa Apolo. E o objetivo da Apolo 7 era até um tanto modesto se comparado com as demais missões. Seu objetivo era testar instrumentos internos do módulo de comando e serviço, testar os sistemas de suporte de vida, navegação e controle, e testar as manobras que seriam executadas nas missões seguintes. Então aí você está vendo o módulo de comando à esquerda e o módulo de serviço à direita. Eram duas naves conectadas e funcionando de forma conjunta. Então Apolo 7 deveria fazer o teste deste conjunto de equipamentos. Para comandante da missão foi escolhido Walter Echirra Jr., que nasceu em 12 de março de 1923 em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ele serviu na Marinha nos meses finais da Segunda Guerra Mundial, a bordo do cruzador Alasca. Em 1945, ele obteve bacharelado em ciências pela Escola Naval dos Estados Unidos. Em 1948, tornou-se aviador naval e realizou 90 missões de combate na Guerra da Coreia. Depois da guerra, ele se tornou piloto de testes, testando aeronaves experimentais do governo americano. Ele foi aprovado para o primeiro corpo de astronautas da NASA, indo ao espaço com a Mercury 8, em 3 de outubro de 1962. Ele voltou ao espaço como comandante da missão Gemini 6, em 15 de dezembro de 1965. E em ambas as missões, ele avistou vários objetos estranhos e fez algumas fotografias interessantes. Além do Walter Echirra, havia mais dois astronautas nessa missão. O piloto do módulo de comando era o astronauta Don Aizeli, que nasceu em 23 de junho de 1930, em Columbus, Ohio, nos Estados Unidos. Echirra, graduou-se em ciências pela Escola Naval dos Estados Unidos, em 1952. Em 1960, ele fez mestrado em ciências aeronáuticas pelo Instituto da Força Aérea, e se formou como piloto. E ele foi selecionado como astronauta para a NASA, no ano de 1963. O terceiro astronauta era o engenheiro de sistemas de voo. O astronauta Walter Cunningham, que nasceu em 16 de março de 1932, em Creston, Iowa. Ele entrou para a Marinha dos Estados Unidos, em 1951, e logo iniciou treinamento para piloto militar. Ele também realizou 56 missões de combate na Guerra da Coreia. Em 1960, ele formou-se em Física, e obteve mestrado nessa mesma área, e entrou para a NASA em 1963. Então, os três astronautas foram selecionados para a missão Apolo 7, e essa missão foi lançada ao espaço, às 15 horas, do dia 11 de outubro de 1968. Em apenas 10 minutos e meio, a cápsula entrou em órbita, a 285 quilômetros de altitude. Então, um dos objetivos principais da missão era testar a capacidade de manobra e aproximação do módulo de comando e serviço no espaço. Então, eles usaram como referência para essas manobras, o último estágio de lançamento do foguete Saturno, que no começo da missão estava a 130 quilômetros de distância da cápsula. Então, durante estes testes, a Apolo 7 chegou a 25 metros do seu alvo. Outro teste realizado foi o teste de motores, e para isso, esses motores seriam acionados de tempos em tempos, para testar as condições de voo da cápsula, se ela era facilmente controlável e se os foguetes funcionariam adequadamente no espaço. O primeiro acionamento causou um efeito de aceleração e uma forte trepidação na cápsula. O Walter Stierra ficou entusiasmado e na hora ele exclamou Yabadabadu! e arrancou risadas no centro de controle. Ao longo desse voo, alguns equipamentos não funcionaram adequadamente. O ventilador de alimentação de um dos tanques de oxigênio e hidrogênio líquido apresentou problemas. Houve um problema também no gatilho de acionamento da mangueira de água potável. E na etapa final do voo, ocorreu um problema no sistema de telemetria. Outro problema foi verificado nas janelas da cápsula, com um embaçamento que, embora fosse perceptível, não causava maiores problemas. Nenhum dos contratempos detectados ao longo da missão atrapalhou o desenrolar da missão ou o cumprimento dos seus objetivos. Interessante é que nos programas Mercury e Gemini, a alimentação dos astronautas era condicionada em tubos, semelhante a tubos de pasta de dente. Eles não eram saborosos e não havia muitas opções de escolha para os astronautas. Agora, no programa Apolo, o alimento era liofilizado, bastando apenas injetar água antes do consumo. Apesar de agora haver mais variedade, esse alimento foi considerado doce e enjoativo pelos astronautas. A missão encerrou-se após 10 dias, 20 horas e 9 minutos, com a cápsula descendo 200 milhas a sudoeste das Ilhas Bermudas. Os astronautas foram resgatados pelo porta-aviões USS Essex. E, embora houvesse alguns contratempos, a missão foi considerada pela NASA como um grande sucesso. Nesta missão, os astronautas contavam com uma câmera Hasselblah 70 milímetros. E com ela, eles fizeram 533 fotografias de excelente qualidade. Destas, 22 fotografias apresentam objetos estranhos. Além da câmera Hasselblah, os astronautas contavam também com duas câmeras Maurer de 16 milímetros, para filmagens em película. E contavam também com uma câmera de TV, para transmissão direta para a central da NASA. O lançamento espacial é um dos momentos mais tensos de toda a missão. Quando os astronautas chegam ao espaço, eles ainda estão nesse estado de tensão. E, além disso, eles precisam adaptar-se à falta de gravidade. Então, geralmente, após um lançamento espacial, os astronautas desfrutam de alguns momentos de descanso, para recuperar-se da tensão, adaptar-se à ausência de gravidade. E foi justamente neste momento que ocorreu o primeiro avistamento ufológico nesta missão. Aos 39 minutos e 45 segundos de voo, Dom Aizeli observou luzes de cor alaranjada contra a superfície da Terra. Esta é a capa de um documento oficial da NASA. O Apollo 7 Onboard Voice Transcription. Este documento contém todas as transcrições de conversas travadas dentro da cápsula espacial entre os astronautas. E alguns trechos de comunicação com o centro de controle também. Na segunda página, nós temos a identificação de cada um dos astronautas. O Commander, o CDR no caso, é o Walter Stierra. O CMP, que é o piloto do módulo de comando, é o Dom Aizeli. E o piloto do módulo lunar, que atuou como engenheiro de sistemas nesta missão, é o Walter Cunningham. Nos trechos de transcrição, como a gente vê neste documento, você tem na primeira coluna o horário em que a comunicação foi travada. É o dia, a hora, a minuto e segundo. Logo em seguida, você tem a identificação de quem falou a comunicação. Por exemplo, nesta página, a primeira comunicação é a do piloto do módulo lunar, o engenheiro de sistemas, o Walter Cunningham. E aí você tem toda a comunicação que é travada naquele determinado momento. Repare que este era um documento confidencial da NASA. Você tem a tarja de confidencial que está rabiscada na parte superior e inferior do documento. Então a comunicação deste avistamento começa assim. O Dom Aizeli fala, ei, eu vejo fogos. O termo fogos é um dos termos usados para se referir a OVNIs, a luzes desconhecidas observadas no espaço. Walter Cunningham responde, oh, isso é lindo. E ele continua, você vê alguma coisa no chão? E o Dom Aizeli responde, sim, veja, tem alguma coisa laranja lá embaixo, luzes de cor laranja. O Walter Cunningham olha e diz, isso é bonito. O Dom Aizeli complementa, há algo mais estranho. Eu olhei para fora daqui e eu vejo o que parece ser estrelas, como se eu estivesse olhando uma bola de estrelas no simulador. E o Walter Estirra sugere, isso é relâmpago. E aí o Dom Aizeli continua, exceto que não posso ver estrelas, porque estou olhando para o chão, e elas não estão se movendo como deveriam estar, porque estamos em órbita. Eu não sei o que é isso, isso parece pequeno, ou alguma coisa lá. Aos 43 minutos e 33 segundos, acontece o segundo avistamento. Os astronautas ainda estão maravilhados com a beleza do nosso planeta. E repentinamente eles observam novas luzes contra a superfície terrestre. O Dom Aizeli, ele fala, agora você pode ver o horizonte, olha pela vigia. Vê isso, Walt. E o Walter Cunningham responde, sim, é lindo. E o Dom Aizeli, lá no horizonte, Walt. Oh, sim, é lindo. E o Dom Aizeli, continua, olhou para fora daqui? Vamos ver, eu acho que é. E aí o Walter Cunningham continua, eu não posso ver isso daqui. O que são aqueles flashes que eu vi? E aí o Dom Aizeli complementa, você viu alguns flashes? Eu vi também. Então as luzes que eles estavam observando tem aparência reluzente, ficam piscando, ou pulsando. E aí então os astronautas discutem o fato. Eles tentam, entre eles, debater sobre o que seriam estas luzes. E chegaram a cogitar que o flash poderia ser produzido pelo último estágio do foguete Saturno, que os levou ao espaço. E esse pedaço de foguete estava a 130 quilômetros de distância da cápsula. O astronauta Walter Cunningham apanhou a sua câmera fotográfica para fazer uma fotografia deste misterioso objeto. Mas no momento em que ele iria fazer a fotografia, o objeto desapareceu. Um minuto depois, o astronauta Dom Aizeli observou outros dois objetos luminosos contra a superfície terrestre. Imediatamente, os outros dois tripulantes confirmaram que também estavam observando tais luzes. Então o Dom Aizeli, ele comentou assim, Oh, que estranho, vejo dois pontos de luz no chão. Parece que as estrelas estão passando pela Terra novamente. E o Walter Estirra, sim, eu vi isso. E o Walter Cunningham, sim, eu vi também. O Walter Cunningham, que manuseava a câmera neste momento, obteve uma fotografia dessas estranhas luzes. Nesta imagem, identificada como AS07031512, se observa claramente os dois pontos luminosos contra a superfície terrestre, vistos a partir de uma das janelas do módulo de comando. Após o descanso dos astronautas, iniciaram-se os testes programados para a missão. Um deles era o teste de navegação do módulo de comando e serviço, que deveria rotacionar e aproximar-se do adaptador do foguete Saturno. Isso permitiria simular as manobras que seriam realizadas nas missões seguintes, envolvendo o acoplamento do módulo lunar. Os astronautas documentaram toda esta manobra, realizada ao longo de todo o primeiro e segundo dia em órbita. Em uma destas fotografias, identificada como AS07031527, observa-se o adaptador do foguete e ao fundo, contra a superfície terrestre, um estranho objeto idêntico ao chamado Cavaleiro Negro. Curiosamente, no arquivo de transcrições da missão, não existem referências a este objeto, indicando que ou ele não era visto pelos astronautas, ou era visto, mas ignorado por eles. Quando existem manobras desta natureza, os astronautas estão totalmente focados na condução da atividade. Eles não vão se dispersar, prestando atenção em outros elementos. por isso que um objeto como Cavaleiro Negro talvez tenha sido ignorado por eles e nas comunicações travadas naquele momento. Mais tarde, ao final do segundo dia, os tripulantes tiveram novos avistamentos, logo após entrar no cone de sombra da Terra. Neste momento, eles precisavam definir sua localização no espaço, e para isso, contavam com uma carta celeste e usavam um telescópio que funcionava em conjunto com um cestante. Usando este aparelho, o piloto do módulo de comando, Dom Aizeli, observou, em várias ocasiões, um estranho objeto luminoso. E este avistamento ficou também registrado em documento oficial da NASA. E ele relata assim, Wally, esta coisa está um pouco visível no telescópio agora, porém ela está muito brilhante no cestante, uma luz piscante. Bom, vou te contar, nós estávamos indo bem. Quero dizer, inferno, você perdeu isso, tudo que tinha que fazer. Eu nunca imaginei que fosse perdê-lo assim, cara esperto. Essa luz piscante se contrai, um impulso, brilha como inferno algumas vezes, e depois você quase não consegue vê-la. E era errática, era irregular, você sabe. Isso não estava, isso estava se movendo ao redor, ou aquelas luzes estão presas, eu não sei, assim, provavelmente dando voltas. Então, ele relata esse misterioso objeto, que provavelmente tinha luzes na parte externa, que estava ali fazendo movimentos naquela área. Ele não estava estático, ele não estava parado. No terceiro dia da missão, ocorreram novos avistamentos ufológicos a bordo do Apolo 7. Em pelo menos seis ocasiões, os astronautas fotografaram objetos luminosos, de cor esverdeada, no espaço, próximos à cápsula espacial. Esta fotografia, identificada oficialmente como AS07061700, é particularmente interessante. Nela, observa-se o nosso planeta, e próximo à linha do horizonte está um objeto em formato cilíndrico, perfeitamente inítido, com contornos físicos, em contraste contra a superfície terrestre. Assim como nos demais registros deste dia, não existem comunicações entre os astronautas ou junto ao controle em Terra, a esse respeito. Curiosamente, a mesma imagem, disponível em outro site ligado à NASA, mostra exatamente o mesmo cenário, mas não observa seu estranho objeto. Sabendo-se que o acervo do site Tutemun, origina-se dos negativos originais, então confirma-se aí uma manipulação intencional da NASA, em uma foto por ela divulgada, visando esconder um real objeto não identificado presente em uma das fotografias desta missão. Estas missões foram constatadas também nas missões seguintes deste programa. No quarto dia da missão, os astronautas continuaram com os testes programados, muitas vezes documentando-os por meio de fotografias e filmagens. Entre as fotos obtidas neste dia, seis delas apresentam objetos luminosos próximos ao Apolo 7. Em cinco delas, o objeto luminoso tinha formato ovalado e cor esverdeada, muito semelhante ao observado e fotografado um dia antes. Apesar da quantidade de registros e da aparente proximidade, não existem diálogos entre os astronautas e o centro de controle comentando o fato. Os astronautas da Apolo 7 continuaram sua missão normalmente seguindo o planejamento estabelecido. No quinto e no sexto dia, não houve nenhum avistamento. Porém, no sétimo e oitavo dia da missão, o misterioso objeto luminoso esverdeado foi novamente observado e fotografado. O voo da Apolo 7 encerrou-se com êxito, apesar dos contratempos. A indisciplina dos astronautas levou a novos procedimentos em relação às tripulações já na missão seguinte. Os testes do módulo, dos equipamentos e de voo espacial deram confiança à NASA para tentar um voo de circunnavegação lunar. Da mesma forma, os fatos ufológicos chamaram a atenção da NASA. Ela precisava adotar medidas para que tais fatos ficassem longe da opinião pública. E como veremos nos próximos vídeos, ela teve sucesso, pelo menos em parte. E esse então foi Apolo 7 que fez vários interessantes registros ufológicos no espaço. Logo, logo teremos o vídeo do Apolo 8 que é ainda mais interessante não só pela natureza da missão como também pelos registros famosos que acercam. Então, para você não perder o próximo vídeo, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa seu likezinho, ativa o sininho para receber as notificações, deixa seu likezinho, deixa um comentário legal, compartilhe nas redes sociais, compartilhe lá no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, no Facebook, repasse os seus amigos para que todas essas informações sejam de conhecimento público mundial. Então, nós ficamos por aqui, deixo um grande abraço para vocês, vejo vocês no próximo programa e até mais. Tchau! 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 Tchau!